e aí e assim muito bom com vocês bom gente hoje vai ser um aviso bem rápido para vocês que é gente quando meu canal chegar aqui na descrição terá uma festa para você uma festa muito bonita gente vai ter várias decorações e tal bom gente a festa vai ser bem simples mesmo só para decoração só para comemorar o quinhentos que está para chegar e quando chegar eu vou ter que agradecer muito mais muito a gente cara sem vocês eu não seria nada gente muito obrigado mesmo e que a gente quando a gente chegar 500 inscritos vai ser um aviso mesmo quando chegar 500 inscritos vai ter festa de 500 inscritos não esqueça de se inscrever no canal deixar o like e o joinha e é isso fui galera que me assiste aqui no youtube